Olha só galera, a visão aqui da onde a gente mora aqui, a radar é essa, essa aqui é a casa que fica vizinha minha né, ela já fica aqui no final do muro, a visão, em primeira mão para vocês aí. Galera, mas olha o tamanho daquela rua, aí fecharam aqui a rua por causa que aqui fez buraco né, e eles não quiseram investir ainda para consertar a administração né, aí olha só a visão dele, o rapaz aí está lá na internet aqui, aí em casa, está lá aqui no posto agora. Olha, que visão, princesinha já, nessa mãozinha, você acha bonita aqui? Aham, mas hoje o tamanho daquela rua está no prato, não vejo o tamanho da nossa casa. É ela, mamãozinho aqui, legal aí galera, que visão hein, depois nós vamos dar uma volta por aí. Nós vamos andar de bicicleta, que da hora, que nós vamos andar e depois voltar aqui né, faz isso. É, falou galera. E fui! E aí galera, eu estou filmando eu aqui, olha a visão, vou botar no canal aí. Deixa de ligar o rapaz. Olha, pessoal, não quer que eu coloque no canal não é pessoal, olha, olha. Olha pra aqui. Não vai botar. Oxi. Olha, eu gosto do canal né, meu caralho. Olha a visão ó. Também lá atrás, lá na... Lá, ó. Só pra ver a BR. Vamos ver. Vamos ver aqui. Depois eu mostro a casa por dentro lá pra vocês. É simples né, mas... Vamos ver. Agora vamos ver aqui. Onde é o morrinho que eu falei pra vocês aqui. Dá pra ver até BR-101. Vou gostar aqui. Vou pegar a churro engraçado. Olha galera. Pega a visão. Olha a visão, olha a visão. aqui não dá pra ver o tamanho da altura mas dá pra ter uma noção esse morrinho aqui é motorizado eu acredito que não sobe aqui não dá pra ver tanto mas é uma descida bem grande bem inclinada assim pra baixo daqui a pouco vem um das colegas visitar a gente tem o motorizado também legal né a visão galera gostei aí onde eu moro fica ali na frente daquele carro branco lá e aí galera tudo bom com vocês então galera veja só tô aqui com é com tripé aqui e vou fazer uma coisa que eu não esperava fazer mas por enquanto eu vou fazer devido a a questão de eu precisar uns dias ficar sem o motor né porque na realidade não é precisar ficar sem o motor é porque a relação da motorizada ela não tá boa o peão ele já tá bem gasto aí o que é que eu vou fazer eu vou retirar eu já retirei a corrente fiquei pedalando é bem legal né mas eu vou retirar o motor porque assim quando eu for colocar de volta não sei se eu vou colocar nessa nessa mesma motorizada se eu vou colocar nesse mesmo quadro ou não aí eu vou aproveitar e tirar o motor e já fazer uma limpeza nele né uma limpeza geral nele e vou é vou para o trabalho pedalando com ela né vou tirar o tanque tirar o motor vou deixar algumas coisas vou deixar né vou procurar deixar essa embreagem se eu não deixar a embreagem eu tiro o carro certinho o acelerador vou tirar é vou deixar ela sem o kit de motor né deixar a catraca normal lá atrás mas o motor eu vou tirar o tanque isso aí eu tenho certeza porque eu vou precisar pedalar esses dias e se precisar carregar alguma coisa aqui na frente um peso eu não vou poder porque tem um tanque aqui né por exemplo eu compro a aipinha e trago nela aí como eu vou trazer pedalando eu vou colocar aqui na frente do lugar do tanque aí para não ficar sem o tanque só com o motor eu vou tirar tudo e depois quando eu comprar a relação de volta aí eu vou colocar de volta não sei se vai ser nesse mesmo quadro mas eu vou ter que colocar depois quando eu comprar aí como esse mês eu não vou poder comprar eu vou tirar ele nem que depois eu coloque de volta nela assim que eu comprar né mas aí logo logo vai ter novidades aí né vamos procurar aí um trabalho para a Patrícia assim que ela começa a trabalhar a gente vai voltar com os investimentos na motorizada e também procurar comprar uma moto aí para a gente se é é para a gente se deslocar mais fácil aí para ir trabalhar né ficou mais longe mas eu acho que mais longe se for um quilômetro a mais só do que eu já estava pedalando né mas como é asfalto daqui para lá é mais asfalto do que a estrada de chão ficou bem mais fácil para mim também né então vamos vou filmar aí tirando aí e depois vou dar uma lavada aí vocês vão ver aí certo beleza se inscreva deixa o seu like aí esses vídeos que eu coloco no YouTube também é para me deixar um pouco da minha história né gravada aí para eu futuramente quando eu estiver lá velhinho lá na frente assistir também mostrar alguns amigos aos netos né os parentes e vamos fazer isso aí eu espero que não só minha família assista mas vocês também podem assistir aí e dar seu like se inscrever porque é gostoso a gente postar né a gente não posta por dinheiro a gente posta porque quer compartilhar com pessoas que gostam da mesma coisa né então vamos lá vamos fazer isso aí tchau tchau Tchau, tchau. 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 E aí 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 vai evoluir. A gente mudou agora pra um novo lugar, uma nova cidade, uma nova casa e tudo vai dar certo com fé em Deus, né? Valeu, obrigado vocês que seguem a gente aí, sempre que tá comentando nossos vídeos. Falou, tchau!